Deixa eu chamar a Patrícia Piaça pra saber se ela tá sentindo esse frio todo também. Patrícia, bom dia pra você. Como é que tá o clima aí fora e qual a previsão pra hoje, hein? Oi, Marcelo. Bom dia pra você, bom dia pra todo mundo de casa. Tô sentindo já esse friozinho, inclusive minha blusinha guerreira tá aqui do lado, assim que termina o link eu já visto ela, né? A gente entra um pouquinho mais apresentável aqui e depois veste a blusa de frio. Agora, a previsão, Marcelo, pra hoje foi de mínima de 16 graus e máxima de 29 graus. Mas quem vai dar todos esses detalhes pra gente é aqui o gerente do CIMEGO, André Amorim. Bom dia, André. Conta pra gente, esse friozinho ali vai continuar? Hoje já tá bem nublado, né? Como que vai ser? Bom dia mais uma vez. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Marcelo. Marcelo, hoje tá bom pra um café e uma pamonha, né, Patrícia? Pra um bom goiá. Hoje é. Como bom goiá na pamonha, hoje é dia de pamonha, quinta-feira. Um cafezinho eu já garanti aqui, André. Opa, tá tomando... Goiá eu passo aí. Só falta pamonha. É. Bom, mas vamos lá. Então, o que aconteceu? Nós tivemos aí o avanço de uma frente fria. Essa frente fria trouxe alguns chuvisqueiros ontem, né, comentando com a Patrícia aqui sobre esses chuvisqueiros. Já estamos num período seco. Mas na retaguarda veio esse ar frio de origem polar. Aí sim derrubou as temperaturas. Marcelo, lá em Jatai tá com 10 graus agora, viu? Agora pra gente, hoje mínima de 16 graus, né, vai esfriar mais durante o dia ou não? Vai esquentar? Como que funciona esse período? Sim. Ontem, nós, assim, a lógica, né, dessas temperaturas, ontem nós absorvemos o calor durante o dia, mas a noite já esfriou um pouco mais rápido. Então, até por volta das 7 horas, ainda esfria mais um pouco. Aí, gradativamente, vai subindo. Mas hoje nós estamos aí com máximas aqui pra capital, chegando em torno de 29. Mas esse ventinho que você tá sentindo e que você comentou, Patrícia, ele favorece o quê? A sensação térmica de estar mais frio. Então, na verdade, estaríamos sentindo aqui uns 15 graus aqui no hall, aqui em cima, né? Agora, até quando esse frio fica? Tem prazo? É, como a massa tem prazo, né, prazo de validade, então os friorentes estão preocupados com isso. Mas como nós temos aí uma situação que essa massa não é tão intensa, então amanhã ainda teremos frio. A região sudoeste do estado vai ser mais prestigiada, né? Inclusive, o pessoal acha que tá com festa do milho lá, então vai se esbaldar, né? Mas até sábado pela manhã vamos sentir esse friozinho. Goiânia um pouco menos, mas estão aguardando aí na segunda quinzena de maio um frio um pouco mais intenso. A gente pode ver até nos mapinhas ali, aí esse azulzinho aí é onde o ar frio chega aqui no estado de Goiás. Agora, ano passado, a gente lembra que a gente teve muito frio, né? Chegou ali a 8 graus, a gente deve ter esse tipo de registro ou só mais pra frente pra gente saber? É, vamos aguardar mais um pouquinho, né, essas temperaturas mais baixas nesse período. Mas estaremos acompanhando e trazendo todas essas notícias aqui. Mas estamos na expectativa, assim, de um friozinho aí na segunda quinzena, em junho também. Mas porque está favorecendo a entrada de massas de ar frio aqui no Brasil. Tá certo, muito obrigada pelas informações. Marcelo, começou aquele efeito cebola, né? A gente sai de casa empacotado, o sol aparece, a gente vai tirando roupa, vai tirando blusa ali, né? É a amplitude térmica que a gente chama e é típica desse período do ano. O dia começa ali mais friozinho, depois esquenta, depois cai temperatura novamente. A gente tem o quê? Que se hidratar bastante e cuidar da saúde, né, Marcelo? Ô, Patrícia, o Rodrigo é o nosso aqui, falou que o efeito cebola é porque sai de casa chorando já com esse frio. Também. Eu, particularmente, adoro frio. Você gosta? Eu gosto de um friozinho, principalmente pra ficar em casa debaixo das cobertas ali, viu? Eu amo, é bom demais. Obrigado, Patrícia. Obrigado também, André, pela participação. André Amorim, forte abraço. E você de casa, gosta do frio ou prefere o calor? Manda sua mensagem. Vamos participar aí com a gente no 98222-0016. Obrigado.